Estamos juntos pessoal, e o agronosso está aqui de volta na horta do seu João Depois de 37 dias que ele plantou a cenoura orgânica dele E com 37 dias, olha o tamanho que está a cenoura Vou arrancar um pezinho aqui, um que está junto do outro Mas olha, está bem pequena né, ela está se formando Esse tamanho dela aqui, esse fiozinho embaixo, é o que vai entrando para dentro da terra E a cenoura cresce, cresce lá dentro Por isso, não se faz mudas de cenoura Você semeia ela, direto na semente Por quê? Porque essa raizinha, não adianta eu pegar ela e plantar em outro canto agora Não dá, ela nasce para o fundo, ela vai procurando as vitaminas debaixo da terra E assim forma a cenoura E com 37 dias, vamos ver como estão os canteiros dele aqui Vi que está meio invadido aqui por tiririca, essas coisas Mas tem uma coisa aqui no seu João né, ele não usa veneno Então, ele não joga mata-mato nem nada Ele vem aqui com a mão e tira os capim intrusos de tudo São 15 canteiros de cenoura que ele plantou aqui Aqui, essa já está um pouco mais desenvolvida, está vendo? Olha o tamanho Essa aqui, provavelmente se eu puxar, já vai ter a cenourinha embaixo Mas me dá uma dó de puxar, vamos ver aqui uma Uma que está próxima da outra, para eu poder raliar ela E puxar para vocês verem O caça aqui, por exemplo Essas daqui, esse daqui é o capim né Deixa eu tirar aqui E ó, está vendo? Está uma do lado da outra Normalmente o que faz para raliar? Procura a que está desenvolvendo menos Está vendo? Essa está grandinha, essas do mesmo tamanho Essa aqui muito pequena Muito miúda Arranco fora Aí ó Do jeito que eu mostrei para vocês lá Ela vai procurando para dentro da terra Ela vai nascendo para baixo De qualquer forma aqui, vou ter que tirar a outra Vamos tirar essa do meio aqui Ó Uma cenoura Verdinha, verdinha Uma maior que a outra Aqui o plantio de cenoura Como é Semente né Ele vai semeando E vai Joga na carreirinha né Normalmente Perde um pouco de semente Não tem jeito Vai crescendo Tem que raliar E aí ó Podia ser cenoura para ser consumida Vai ter que ser jogada fora Não dá para eu pegar ela E plantar em outro canto Ah E um detalhe também Esse primeiro canteiro aqui Quem acompanhou no primeiro vídeo Viu que ele plantou de sementes Que ele próprio fez Como Plantou a cenoura Deixou crescer Pendoou Cortou Deixou secar os galinhos E sai a sementinha A sementinha seca Ele põe para secar né E deixa guardado Então Essa última Esse primeiro canteiro dele aqui Foi feito com semente Que ele próprio Produziu Ele que fez Vamos ver Se eu acho uma aqui Que eu posso arrancar Aqui Desenvolver Desenvolveu muito bem Tanto quanto as outras Sasaki né Que ele comprou Ó Não está tão grandona Igual está as outras Mas ó Vai vir Bem E muito bem Um experimento Que deu Super certo Do seu João Ele Produziu As sementes De cenoura Com 37 dias Não está diferente Das outras Que a gente viu né Que bacana Isso é muito bom Adoro quando dá certo Os experimentos Muita tiririca aqui Muita Tiririca É bom tirar E jogar fora né Jogar aqui no No vão do canteiro Nessa época de chuva Ela pega de novo Porque a bicha é danada O ideal é tirar E jogar fora Aqui ó As mudas Que ele fez Tá vendo Nesse canteiro Vizinho aqui Tem bastante mato Mas ó São as mudas Compradas Tá do mesmo tamanho Desenvolveu Tanto quanto as outras Ó Contra com o seu João Aqui Dá os parabéns pra ele Cheguei aqui na roça Ele não está Tá cedo ainda Deve estar Pro meio De outra roça Lá Porque aqui A roça dele é enorme Mas ó Como deu E ele tem bastante Dessas mudas aqui Agora é chegar na mão Limpar os canteiros E jogar um esterco Que eu creio que esteja Que ele joga Mas aqui dele Lembrando sempre É tudo orgânico Sem veneno Aqui no seu João Ele planta pedido Ele não planta assim Aleatório Ah não Vou plantar pra ver Se vende Não Aqui é pedido É tudo pedido Ele trabalha também Com cooperativa Com feirante Com mercado E Qualquer pessoa Que vinha aqui Pra comprar Ele faz negócio Vamos lá Não Pois Como por E eu quero também aproveitar e mandar um abraço para o Alessandro Ele é de Divina Pastora no Sergipe Um abraço Alessandro, tamo junto Amém